Música Você acha que ele percebeu mesmo o pedaço gravado? Você acha que ele percebeu mesmo o pedaço gravado? Você acha que ele percebeu mesmo o pedaço gravado? Você acha que ele percebeu mesmo? Você acha que ele percebeu mesmo o pedaço gravado? Você acha que ele percebeu mesmo? Você acha que ele percebeu mesmo? Você acha que ele percebeu mesmo o pedaço gravado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita que bicha forrozeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.